Meu nome é Salete Parente. Eu estou aposentada. Eu posso voltar a trabalhar e assinar a carteira? Tem carteira assinada? Oi, Salete. Tudo bem? Boa pergunta. É uma pergunta bastante recorrente entre os trabalhadores. Pode sim. Quando a pessoa está aposentada, ela pode sim voltar a trabalhar com carteira assinada. Mas tem um porém. O porém é que você não pode receber o seguro-desemprego, caso seja dispensada sem justa causa. Não pode receber uma outra aposentadoria paga pelo INSS, porque você já está recebendo uma paga pelo INSS. Não pode receber um auxílio-doença, seja acidentário, um auxílio-doença normal. Mas, por outro lado, pode receber o salário, como contraprestação salarial do trabalho, as férias, mais um terço, o décimo terceiro salário, horas extras, caso cumpra jornada de trabalho superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais. E outros adicionais, como o adicional noturno, caso trabalhe depois das 22 horas, adicional de periculosidade, caso esteja exposta a agentes perigosos ou inflamáveis, adicional de insalubridade, caso esteja exposta a agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, receberia todos os direitos decorrentes do contrato de emprego. Legenda Adriana Zanotto